Eu vou ir aí, tá, tia? Vou gravar meu papai. Tá, mas... Mas eu vou gravar meu pai. Você vai gravar seu pai? E onde que seu pai tá? Ah, não. Ah, lá. Como assim, tá? Pra não correr o risco de cair. E agora, já não vou... Papai, você tá vencendo? Ah, né? Eu tô gravando ele. Você tá gravando, papai? Aham. Legal. Nossa, Felipe. Por que que dá a mãe pra ver essa porra? Isso, isso. Entrou muito bem, papai, hein? Caramba, papai, viu, papai? Viu, papai? Enrola, papai. Enrola. Enrola. Enrola, papai. Já é louco, é que nada é fome ali na terra. Enrola. Eu vou pra mudar de pessoa. Enrola. Enrola que eu quero ver. Enrola. Aranhar. Papai, tô de grava. Desculpa, nem pediu. E aí, o Michel. O Michel até já... Uma vez ele tava na rua, o Michel fez um... Mais um pouquinho pra botar ali, né? Eu já falei, né? Tá? 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 E aí E aí E aí E aí E aí